O frio não atrapalhou o espetáculo das atletas. Entre a plateia, a TV Kim levou até uma mantinha para se esquentar. Mas sem perder a apresentação das ginastas na terceira e última etapa da Copa Pato Branco de Ginástica Rítmica. Cerca de 58 ginastas participaram do espetáculo. Em cada etapa foram premiadas as meninas com primeiro, segundo e terceiro lugar. Nós tivemos conjunto pré-infantil, categoria pré-infantil, categoria juvenil, infantil e adulto. Então, fazendo agora a somatória dessas três etapas, nós tivemos a premiação geral por categoria. Mariana foi uma das ginastas que se apresentou nas três fases da competição. Ela treinou muito para a final e deu o seu melhor para tentar ganhar o campeonato. A gente treinou bastante desde o começo do ano. Hoje eu apresentei a fita e foi uma apresentação muito boa. Eu gostei muito de apresentar e eu estou muito feliz com todo esse tempo de treinamento que a gente teve e com o resultado de hoje. O campeonato contou com ginastas de todas as idades, desde a categoria pré-infantil até adulta. A Helena, de oito anos, revelou qual seria a sua apresentação durante o evento. Ah, eu vou apresentar a minha coreografia que se chama Fuga da Terra. A mãe da Helena se orgulha muito em ver a filha realizando manobras com o corpo na ginástica rítmica. Ela afirma que o esporte tem ajudado a pequena. Ai, é um orgulho. Ela é super dedicada, acorda bem cedinho todos os dias, vem super feliz. E é muito bom a gente conseguir ver a evolução, tanto na parte física do esporte, quanto na dedicação, na responsabilidade. A gente percebe essa mudança na criança também. Todo esforço, treinamento, suor e dedicação das ginastas não é em vão. Elas terão outros campeonatos para disputar até o final do ano. Nós já participamos, em maio, do campeonato paranaense adulto. Agora, na sequência, vem o campeonato paranaense juvenil em Londrina. Na sequência, vem brasileiro adulto em Campo Grande. E aí nós temos mais seis ou sete campeonatos na sequência, até final de ano. Então, nós temos campeonato paranaense, campeonato brasileiro, campeonato escolar, jogos da juventude e jogos abertos. De acordo com a coordenadora geral do projeto, Adriana Carla Manfredini, as ginastas estão preparadas para o desafio. Elas estão muito bem preparadas, elas treinaram muito, estão treinando muito para trazer bons resultados. Todas elas têm essa condição, todas elas são muito talentosas. Importante salientar também que todas são de Pato Branco, são meninas daqui, crias de Pato Branco. O trabalho que a equipe técnica multidisciplinar faz é fantástico, é muito importante também a gente falar sobre isso. E a gente não pode deixar de agradecer sempre à prefeitura municipal, ao Instituto Teófalo Petrikowski, que são os realizadores desse grande projeto.